Salallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in O imam al-Bukhari lhe citou no livro do jejum, Hadith Abdullah radhiallahu anhu Ele disse, nós estávamos junto com o profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam E ele disse, quem dentre vós tiver condições de se casar, que se case Pois é mais eficaz para baixar os olhos e guardar a castidade E quem não tiver condições de se casar, que jejue Pois isso diminui os seus desejos O profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam nos ensina a questão do jejum que ele nos purifica E também ele nos dá as condições para que a pessoa esteja sempre ligada com Allah E que corta também os desejos E por isso nesse Hadith o profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam Ele incentiva os companheiros dele para se casarem E aquele que não tiver condições de se casar, para que faça o jejum, pratique o jejum Por que do jejum? O jejum ele tem dois motivos para a pessoa fazer e praticar Para ele se afastar dos pecados A primeira questão, que quando ele está jejuando ele está mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala Então ele não procura os desejos Ele está ligado com Allah subhanahu wa ta'ala e procura as questões que lhe levam para estar como uma pessoa jejuadora realmente E está ligada com Allah subhanahu wa ta'ala Então o jejum ele faz com que a pessoa esteja ligada com Allah e ele não procura os prazeres A segunda questão, o jejum ele enfraquece a pessoa Então ele não tem mais condições ou diminui as condições para ele procurar os prazeres Então por dois motivos o profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam Incentiva os jovens que não tiverem condições de se casarem A praticarem o jejum A primeira para eles estarem ligados com Allah subhanahu wa ta'ala E isso diminui com que eles procurem os prazeres A segunda questão, porque o jejum ele enfraquece a pessoa e ele não quer mais procurar esses prazeres E assim ele se torna uma pessoa com o seu jejum mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala E longe dos prazeres que a pessoa possa fazer Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala Nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo E que aceite o nosso jejum e todas as nossas boas ações Salam Allaho ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbi al-alamin